E aqui está pessoal, neste vídeo vocês verão como que está o desvio aqui no quilômetro 321 da BR-381, em Nova Era, hoje, 10 de fevereiro de 2022, 15 horas e 54 minutos. Acompanhe o nosso vídeo, pela quantidade de veículos que estamos vendo, é possível entender, perceber o quanto essa rodovia é importante, principalmente aqui para o leste de Minas. Este local também aconteceu em abril do ano passado, o deslocamento do talude lá de cima. Esse troço ficou interditado, totalmente interditado por 13 horas e hoje está nessa condição precária. Eu que não estudei muito, eu fabriquei folhaça a minha vida toda praticamente, eu consigo perceber, abri um pouco o livro da história do país, que a partir do momento que nos últimos 40 anos não se investiu praticamente nada em ferrovia, se não investiu em ferrovia, a produção vai ser escoada de qual maneira? Se não investiu em ferrovia, vai ter que ser escoada em rodovias. E se você não tem uma rodovia preparada para isso, olha o caos que acontece. Então a gente chega em conclusão que é o seguinte, o governo, somente o governo federal, o governo do estado também, até a rodovia federal, foram responsáveis demais da conta. Eu não vou dizer que continuam sendo, que a gente não tem como falar daqui para frente, mas eu posso falar para vocês que não, não consigo ver melhorias assim a curto prazo não, sabe? Porque o sistema ele está cheio de vícios, né? E é muito difícil cortar esses vícios. Vamos lá. Estamos indo lá no quilômetro 321, em Nova Era. Vamos ver como que está a situação, após uma semana, que foi liberado aquele desvio. Para você que está chegando agora, nós estamos falando da BR-381, lá em Nova Era, onde, devido ao deslocamento do maciço lateral, estufou o asfalto, foram 120 metros, que não teve como passar nenhum veículo, os dois sentidos, que faz a ligação de Belo Horizonte para o leste de Minas. Após a liberação, tivemos muitos transtornos, porque as chuvas fortes não estavam mantendo o terreno químico, mas, após a semana, vamos ver como que está. Eu quero agradecer a todos vocês que assistem os nossos vídeos. Eu não posso nem arriscar mencionar o nome dos amigos, que, graças a Deus, são muitos que prestigiam. Então, eu deixo um abraço a todos vocês. Esse aqui, dos três túneis, tem dois funcionando, aqui em Antônio Dias. Então, eu agradeço a todos que assistem os nossos vídeos, tá ok? Aqui, quilômetro 306. Durante a interrupção dos dois sentidos, da pista, motoristas tiveram que passar por estrada de terra, caminhões pesados tiveram que chegar, dar a volta aí de 300 quilômetros, para chegar, para que os caminhões que saíam de Timóteo, em direção ao Vale do Aço, principalmente. A chuva deu uma trégua no dia de hoje, pelo menos até agora. E sabemos daqui para frente, agora são 15 horas e 22 minutos. Então, é isso aí. Acompanhe o vídeo. Aqui, nesse lote 3.1, principalmente, são muitos locais que, não só as chuvas desse ano, mas também do ano passado, tem feito com que haja o descolamento do maciço, tá vendo? Olha, desmoronamento, a terra é muito encharcada, aí vai descendo, vai cedendo, e acaba interrompendo a pista. Terem que ser feito esse trabalho aqui, ó. Essa colocação desse concreto, com umas, seriam o quê? Umas colunas que ficam na horizontal, inclinadas, né? Que prende a ponta do concreto na parede. É colocado uma tela e jogado o concreto. Após a tão falada privatização, eu não lembro de qual, mas são 100... Olha, são mais de 150 pontos que terão que fazer trabalho tipo esse, sabe? Garantir que a encosta, ela não caia. Vamos lá, então. Entrando agora, no segundo túnel, neste caso aqui, em direção a Belo Horizonte, tá? Tá funcionando no sentido de mão e contra mão esse túnel aqui, porque lá no viaduto da Prainha a encosta cedeu e tentaram fazer uma... um chamado de gambiarra no topo lá, né? Em que poderia manter, pra evitar que esse túnel funcionasse nessa condição, mas o que foi feito lá não deu certo. Porque uma das curvas elas têm uns 180 graus e certamente iria causar um congestionamento enorme antes de entrar no viaduto da Prainha. Nos vídeos anteriores, vocês podem ver que tá sendo construída um novo viaduto, vai utilizar o viaduto da Prainha e tá sendo construído um novo viaduto substituindo o... o viaduto anterior o engenheiro Antônio Mascarenhas Barbosa. É, tem goteiro aqui dentro, tá? do túnel. Mas deve ser normal, né? Nessas goteiras. Vocês estão vendo a quantidade de veículo, pessoal? é muito carro, é muito caminhão que passa por essa rodovia muito, muito mesmo E aí, vocês estão vendo o viaduto da Prainha. Com relação a vídeos lá de Abre o Campo eu vi um vídeo hoje do canal J.Júnior coloca lá J.Júnior e vocês vão poder ver imagens do dia de ontem dia 9 lá em Abre o Campo aqui no vídeo anterior vocês puderam ver que as vigas da ponte está sendo construída aqui o engenheiro Antônio Mascarenhas Barbosa está sendo construída as vigas aqui a ponte fica lá então aqui está tem montado o canteiro de obras e ali também serão construídas as outras vigas eu falei onde eu vou mostrar fica do trânsito vamos lá então estamos agora chegando no desvio na semana passada na hora dessa estava um sufoco danado muitos veículos passando por aqui e ansiosos para que dê certo no final de semana passado muitos medos receios que pensam olha está tudo garrado carreta pelo e o pessoal da empresa que está fazendo o desvio eles estão ficando aqui o tempo todo aí à medida que aparece um problema uma carreta agarra alguma coisa assim eles estão dando apoio e a pressão é total né mas eu acho que de um modo geral ou seja é o que temos né e é o que temos nesse momento eu diria que a empresa ela está dando atendimento a altura do que é possível como por exemplo mantendo a equipe aqui 24 horas tem que dar a CESA o que é de CESA a partir do momento que estão fazendo as obras aqui máquinas trabalhando inclusive a gente sugere né que a todos os motoristas a gente chama de paciência né mas que nesse momento fique atento aos detalhes porque evidentemente se o seu caminhão quebrar aqui um carro pequeno vai causar grandes transtornos as pessoas irão buzinar então que todos tenham paciência e que tenham tranquilidade que é melhor isso aqui evidentemente né pessoal do que aquelas voltas que estavam sendo dadas né então como se diz melhor isso aqui do que do que da volta o melhor que temos hoje é isso aqui então o piso é muito regular não poderia ser diferente foi adicionado mais pedras o pó de pedra também foi colocado lembrando né que olha só olha o grande fluxo de caminhões asfalto que asfalto tem dificuldade de suportar essa quantidade de veículos né então mas de qualquer maneira aqui o que nós estamos vendo para essa emergência está atendendo é um dos inscritos ele falou sobre esse paredão aqui é do lado direito né ele fez algumas previsões lá que também não deixa de ter sentido né este cabo por exemplo que passa aqui é o porquê de não ter retirado o poste são perguntas que foram feitas e a gente não tem a resposta infelizmente mas estão vendo pessoal realmente estão atacando trabalhando muitas máquinas agora nós reclamamos poucas máquinas no início e a quantidade de máquinas agora não é porque nós reclamamos é porque estavam respeitando evidentemente um determinado protocolo que teria que ser assim então é isso aí se você gostou do vídeo deixa o joinha se você não é inscrito se inscreva no canal e no mais tudo de bom pra vocês tchau 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 tchau